A Rainha do Fundo do Mar, de José Gomes Ferreira Deixem-me começar com uma máxima que durante anos e anos de tratos de experiência se foi condensando inconsciente no meu espírito para num belo dia aparecer, acabadinha e pronta, confinada nestas palavras. Quando se trata de diminuir a liberdade alheia, todos os homens, mesmo os mais vaidosamente inteligentes, com prazer se resignam a fingir de estúpidos. Não direi que considere esta sentença digna de sobrenadar em forma de peixe empalhado num dos aquários de linguados vivos do meu velho amigo e moralista José Bacelar. Mas serve, sem dúvida, as maravilhas para explicar a pertinácia com que certas pessoas, com brasões de inteligência, se obstinam em pôr empecilhos e mais empecilhos nas conversas para me reter de qualquer maneira, até com subterfúgios ridículos, quando todo o meu ser, desde a mudeza inimiga desta cara a um grunir de monossílabos, clama com clareza permitória Larguem-me, pois ainda não perceberam que quero ficar só. Estas pequenas tragédias acontecem geralmente de noite, nos cantos dos cafés, onde, uma vez extintas as luzes nos cinemas e nos teatros, espero com paciência que a cidade se esvazie para, em largas digressões de vagabundagem por essas ruas solitárias, abrandar um pouco as rédeas do autodomínio e poder, enfim, adorar a lua redonda à minha vontade e moer versos num ruminar quase obsessivo e ir de encontro às árvores e aos candeeiros indiferente ao perigo da troça dos desmancha-prazeres e caminhar com um pé no passeio e outro na valeta, vencido o temor de que me chamem maluco. E, por fim, quando o sítio apresenta sombrinhas propícias, depois das piolhadas miudamente as portas e as janelas em redor para evitar intromissões indiscretas, entregar-me com volúpia à delícia suprema dessas peregrinações. Falar só, sim, falar sozinho, em voz bem alta, sem vergonha da lua, velha companheira amarela dos badios, dos cães e dos bêbados, ó, para englobar tudo numa só palavra, dos poetas. Dificilmente acreditarão que nunca, nem nos concertos sinfónicos, nem durante a leitura de um livro de poesias, nem mesmo nessa noite memorável de comoção em que ouvi pela rádio Rafael Alberti recitar os seus poemas num comício colérico de Madrid. Nunca me lembro de ter sentido uma exaltação comparável à que algumas dessas noites de vadiagem me suscitaram, aos tombos por essas ruas que a solidão torna mais negras, porque, em suma, as vozes humanas também iluminam. Posso lá esquecer, por exemplo, aquelas lágrimas autênticas que me queimaram a cara de chumbo derretido, quando certa noite, para a alegria do meu desespero, descobri num portal clássico o quadro clássico do miudinho pobre sentado ao pé de um caixote de lixo, encutinhado, roxo de frio, a churamingar às três horas da manhã, descalço, olhos enormes, espavoridos de existir o mundo. Não sei se veem bem, se sentem bem, se sofrem bem o quadro. Três anos de carne humana, ali num portal, ao relento, de mistura com as espinhas de um caixote de lixo. Chorei, pronto. Mas tão irado que me apeteceu alongar os braços. Alongar os braços? Alongar os braços para espufetear a cara enorme da lua, já que não podia vingar-me nos homens, também à bofetada, da dor inútil daquela criança. Para ali, sozinha, no meio do universo, a chorar? Para quê? Sim, para quê? Anos antes, na primeira juventude, viveram momentos de excitação idênticos, quando, com outros camaradas afins de poesia e boémia mansa, vínhamos para a rua, com um grãozinho na asa, às vezes só bêbados de lua, praticar atabalhoadamente as proezas habituais da cidade, desde saltar os marcos postais, até querer tomar banho nos lagos do recio, arrematadas sempre com o êxtase máximo de começarmos a dizer uns aos outros, aos brados, aos abraços, aos beijinhos, com os olhos úmidos da ternura, que íamos salvar o mundo. Não sei bem como, nem quando, mas íamos salvar o mundo. Essa obsessão romântica perseguiu-me de tal maneira que, e recordo-me bem, acabei por dividir os homens em duas categorias distintas. Os fiches, que queriam salvar o mundo, e os infames egoístas, que se estavam nas tintas para esse deleite inefável. E persegui-me até tarde, porque, quando parti de Portugal e pretendi de longe mover um amigo à piedade da minha solidão estrangeira, só encontrei este grito lancinante para lhe enviar numa carta. E ainda não conheci ninguém que quisesse salvar o mundo. Hoje que a quase toda a rapaziada desse tempo, como a juvialidade nos saía aos borbotões dos olhos e da boca, trocou esse ingénuo salvar o mundo pelo salve-se quem puder de todos os naufrágios, só eu permaneço fiel ao velho vício da vagabundagem. Muito embora, já não procuro nas horas mortas em embriaguez fácil das quimeras antigas. Contento-me com o silêncio e já não é mal. Com efeito, numa cidade barulhenta como Lisboa, em que não existe o oásis de um parque de relvas tendida para meditações, que mais pode fazer o pobre diabo de um poeta contemplativo se não esperar que os senhores pacatos se aferrulhem em casa e as últimas famílias se alonguem em val de lençóis para tentar, enfim, ligar dois pensamentos, dar corpo a uma sensação, fixar um poema, concluir um soneto. Tudo isto sob o santo signo da lua a aspergir a terra de silêncio. Essa necessidade pareceu-me, em certa altura, tão imperativa que pensei em propor, por ironia, já se deixa ver, uma lei especial que mandasse recolher toda a gente às nove da noite, uma vez por semana, às segundas, por exemplo, a fim de desimpedir as ruas mais cedo para as lucubrações dos poetas e assim evitar as consequências nefastas dos abusos noctívagos. Mas hoje não. Toda a minha ternura pelos poetas, os poetas oficiais com livros, cabeleiras, etc., caiu lentamente em frangalhos. Persuadi-me de que a maioria só sofre a valer diante do papel, em versos de sete sílabas, e não gosta de perder tempo nem de gastar potencial poético em vão com bagatelas de crianças de carne humana deitadas em caixotes de lixo. Dores só abstratas e caixotes de lixo quanto mais metafísicos, melhor. Em compensação, quantas surpresas, quantas figuras imprevistas, compactas como casulos donde rompem inopinadamente as borboletas azuis ou de outra cor qualquer da poesia, porque a poesia não é pertença aristocrática de meia dúzia de cavalheiros e comprar-se muitas vezes em cobrir com a sua asa de borboleta ou de morcego seres verdadeiramente de espanto. Como aquela pobre rapariga que se me deparou na rua Dom Pedro V já lá vão tantos anos. Numa dessas noites de deambulação desesperada, quando andava pelas ruas com os bolsos cheios de estrelas e uma febre aguda de 39 graus a ante anunciar a catástrofe de uma camada iminente de poemas. Eram duas e meia da manhã e tinha pegado destaca diante de um antiquário onde, se a memória não me falha, um artista decorador qualquer montar não sei com que intuitos reclamativos certa fantasia de fundo do mar com montículos de areia aquários curvos iluminados por lâmpadas frouxas de cores coadas pedregulhos limosos conchas muitas cochas plantas marinhas estrelas do mar corais e recantos sombrios com brilhos de olhos de monstros inventados. Só lhe faltava meia dúzia de sereias pequeninas verdes com caldas de peixe a rabiar de um lado para o outro no silêncio das águas brandamente coloridas. Mas algumas considerações deste género ia desandar para casa quando reparei num par que se aproximava. Um soldado alto, membrudo, trangalhadanças a arrestar pela mão uma moça de camisola justa aos seios e saia curta. Olhei-a. Maratriz? Talvez, mas não agora. Tudo o que havia de grosseiro na sua fisionomia, normalmente pintada como a de um palhaço, desvanecera-se, adelgaçara-se, não sei por que, tensão de espírito, e no charco boiavam duas flores puras nos olhos. Parecia deslumbrada com a montra. Anda, puxava o soldado de olhos lúbregos, com pena de que o caminho fosse tão longo. Espera, quer ver bem? Murmurava a pequena, com um sorriso de tanto arrobo e tal enlevo na voz que me deixou perplexo. Perplexidade que mais se avolumou quando principiei ouvi-la sonhar em voz alta, num tom fosco onde soavam reminiscências dos contos de fadas da sua perdida infância. Como eu gostava de morar ali e ser a rainha do fundo do mar, com um vestido muito bonito todo feito de escamas e morar num palácio de conchas com muitas cores. Anda, teimava o galuxo com voz pantanosa, e ter muitos peixes às minhas ordens, numa cidade habitada por estrelas do mar. O extraordinário não era o que ela dizia, era o que ela não dizia. Num esforço de completar, com gestos e risinhos de procura, a sua narrativa a tropeçar nas palavras, em andejos de vãos de pássaro desplumado. Anda, insistia o soldado, impaciente de prosa. A rapariga acabou por encolher os ombros numa resignação de viver. Depois olhou para mim e sorriu-me. Também lhe sorri. Compreendia-me de estão bem. Andávamos ao mesmo, com os bolsos cheios de estrelas e de luas. Jorves uma coisa, tenho conhecido com intimidade até dezenas e dezenas de poetas de todos os tamanhos, cores e feitios, aristocratas, demagogos, proletários, género arte pela arte, profundos, fúteis, geniais, ótimos, bons, maus, péssimos, heroicos e palacianos. Pois juros que até hoje ainda não tive a sorte de surpreender em nenhum deles um instante de arrebatamento tão poético como o daquela pequena de camisola justa aos cheios e saia curta. Em contraste, quantos poetas com momentos de maratriz por essa vida fora.